Música Fala galera, beleza? Apelão aqui, tamo começando o episódio 10 de O Tesouro E trouxemos aqui uma pessoa muito especial pra mim E aí galera, que é a Lu? Bem-vindo a mais vídeo, eu acabei de bater na Apelão Nossa Eu sou uma pessoa legal É, ela bateu em mim Eu bato em todos Pra que agredir, cara? É, deixa eu colocar as armaduras aqui que eu esqueci Então, ah é, deixa eu mostrar aqui galera, o que eu fiz em off Vocês tão vendo aqui que eu fiz, eu já terminei lá até o 100 Quer ver? Deixa eu, ó Até o 100 galera Aqui, as plaquinhas Aí eu vou colocar tudo aqui, ó E eu fiz isso daqui Pra poder enxergar as plaquinhas até lá em cima Por causa que é muito alto e aí fica tampando As lá de cima vai ficar tampando Aí eu fiz isso pra ajudar, pra negociar mesmo Eu cerquei aqui, coloquei essas ovelhas né E eu fiz esse outro cercado de cá e coloquei umas vaquinhas Por causa que a comida aqui tava muito, tava precária Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui Deixa eu fazer a procriação aqui Eita Aí Oxi, meu Minecraft tá dando uma caída de FPS foda aqui Tá É, é isso galera, eu fiz só isso mesmo Deixa eu ver É, parece pouco, mas deu trabalho pra caralho Vocês não tem noção O tempo que eu fui Não, pra buscar essas vacas Nossa, pra trazer essas vacas aqui Você nem imagina o sacrifício que foi Mas é isso aí Ah, e eu vou mostrar lá Eu minerei um pouco Tipo, a minha intenção era só de expandir um pouco lá embaixo a mina Só que eu acabei encontrando uns diamantes Aí nós já vamos pegar eles lá Bora lá Acabei encontrando a fome aqui também Né Aí Vamos lá Olha só Olha só onde tava, tava pertinho daqui Eu fui abrir aqui dois buracos aqui, ó Pra fazer, aí eu encontrei aqui Aí agora eu vou pegar eles, né Três Ah galera, vocês viram, vocês não viram aí Eu tô com a nova série aí no canal É, 31 dias em Minecraft Que é Eu vou postar um vídeo todo dia Às 8 horas da noite Esse mês vai ter Todo dia vai ter vídeo dessa série Aí eu estou de 8 horas Vocês passam aqui Que vai ter vídeo dela Deixa eu ver E tem E tem Só Você pegou algum diamante? Não Ah tá Então você deu só 8 diamantes Só não, né Foi uma ajuda bastante Bom Eu pus esses trilhos também Só A minha intenção era de Funcionar Só que precisava É Não vai ir muito longe Por causa que ele não Tá sem o Aquele que dá Impulso Aí não Ele não vai ir muito longe Mas É Porque não pode gastar os ouro Senão eu fazia Eu fazia um aqui Pra ajudar Só que os ouro Já tá pouco E se gastar Vamos minerar Achei Dima No louco Tô indo aí Vai 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 Que alegria Nossa Esse episódio Vai ser um lucro e tanto Pro objetivo Ai buguei Onde você tá? Aqui É porque eu tenho mania de minerar No shift Ah Vamos ver quantos vai dar Deixa eu ver Agora temos 16 Nossa Esse foi o episódio Que mais deu diamante Achei mais Dima Achou Achei Nossa Que foda A minha garganta Tá ruim Pera aí Achou 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 Dimas Dois Vamos ver Eu peguei Tem dois Dois Peguei um Já 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 Ajudou Bastetinho Peguei Dezoito Dezoito Velho Nossa Que foda Ai Caramba Tô ouvindo barulho de morto Tô com medo É sério Porque tô com medo E tem nada Aqui também Achei Dezoito Achei a lava Ai meu Deus Tampa lava Ai meu Deus Quanto bicho Isso Cai dentro da lava Eu quero ir aí Cai Matei Ah Vai dar tempo mais Ai meu Deus Tem muito bicho aqui Eu vou ir aí Pera Tá bom Também quero participar Acabou já Ai você quer ver minha morte? Não Eu quero participar E da Da treta aí Ó Da Batalha Meu Deus O esqueleto é a minha frente Onde você tá? Tô no buraco Tá Eu tô indo aí Ô Tô vendo o esqueleto Nossa Podia ter trazido um arco Eu ia acertar ele lá de longe Nossa Ô Ô Creeper Ô Ô Ô Ô Obrigado Creeper É Eu tô sempre careta Beleza Temos ouro Dima Não é só você botar um bloco aí Não você tá? Ai ai Nossa Tem uma caverna aqui Sim Tava ouvindo barulho de água Ouro Ouro Mais ouro Agora você tem que pegar Sou muito mineradora Então Vou viver de mineração agora Eita Tô fazendo merda aqui Pera aí Beleza Aí Os povo agora vão tudo falar aqui Se eu não chamasse de chamada Eu não queria terminar a série Uai Ah Foi Água Nossa Tem bastante aí Tem Eu tô com 12 ouros aqui agora Nossa Era pra aqui Mais água Cadê você? Você quer que eu... Tô aqui em cima Beleza 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 Aqui 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 Toma Trava tudo Beleza Já volto Dá Chava que era ouro Eu pensei que era por aqui A saída Eu pensei Vai Vamos embora Vamos seguir ela Aqui Não para de nascer Um mob Cadê? Não Era esse aí Que eu tava matando Matei o creep Peixe corto Então Hack Jamais Tem um enderman Aqui Subindo na escada Eu tô vendo Já dá uma Uma toshada nele Mutação De humano O enderman Enderman Nossa É tipo É enderman Só de boa Que bosta Ah Buguei na porta Essa porta Me buga Toda vez Eu coloquei Essa Espressure plate Aqui pra Ajudar Só que ela ajuda Porra nenhuma Só atrapalhar a gente Não Que raiva Vou tacar no fogo Agora Aí Agora sim Que aí O cara voltado Então A gente tá 25% Ah galera Eu coloquei aqui A quantidade A quantidade De porcentagem Dos desafios E tem os ouro Aqui também Que tá guardado Aqui dentro Deixa eu ver A de ouro Tá A de ouro Tá 21% Nossa Que foda A de ouro Que tava super menos Agora já tá alcançando Já Deixa eu ir Dando Comidinha pras vaquinhas Ali Que logo Vou começar Pronto 21% 25% Vai isso Vai Tudo Tudo em cima da outra Aí Vai Nossa Elas ficam tudo No canto Mano Putz Olha lá Tanto que elas Cane sai Ô louco Tá Já Dei Comida pra elas Bom galera Deem ideias aí Nos comentários O que que eu posso fazer Aqui Por causa Que Pelo que eu tô vendo Aqui é só Agora é só Em Só focar nos objetivos Porque não tem mais nada Pra fazer Só A sala dos baús Porque A única coisa Que era Era a sala dos baús Porque aqui tá Super lotado De baús Mas tirando isso Ó 25 Nesse episódio Deu um grande avanço Vai minha filha Ó 25 diamante 21% Ah Essa porta 21% De ouro Aí agora Nós vamos Colocar os nomes E aí Vai aumentar Deixa eu ver Eu vou aumentar Tem Ai Vamos lá então Eu Acho que eu vou colocar Umas tochas aqui Ah Pensei que não tinha posto Isso Ah Vamos lá Ah é Aí eu vou colocar Colocar os nomes Sem plaquinha É Muito bom Parabéns Então Deixa eu ver Ah Nossa Nossa Não Sai daqui Sai Sai Aí Nossa senhora Ai Sai da minha vida Não Véi Essa Bodega Dessa porta Mano Eu sei que tá fazendo isso Né Só não Eu tava lá do outro lado Não Não Sou não Você tá aí na porta Aí ó Que senhora Aí Sai 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 Quando eu joguei você já tava bugado Já tava bugado Você fez eu bugar mais ainda Ah Bossa Cai aqui É que eu sou Nossa Eu sou super bom no parkour Eu tô caindo aqui Nesses degrauzinhos Deixa eu colocar aqui Essas tochas Então Primeiro nome É o Gull Games Gull Games O Guilherme Noronha O nome dele não coube Mas Tudo bem Ele não se importa Deixa eu colocar aqui Noronha Aí Ah claro Ninguém se importa Aí Guilherme Noronha É Um beijo pra ele Ele sabe Um beijo pra ele É O terceiro Drop O John É o Que é do J Game Gamer Esse eu conheço Aham Aquele Guilherme Lá também Ah eu conheço Esse é esse Esse drop Também É Esse daí Tudo já conheço É Tudo Manda Tudo um beijo Pra eles Tudo um beijo É Tudo um beijo Deixa eu ver Tony Tony Lua Tony Lua Ah Pensei que tinha bugado Ali Tony E o Mr. Gold Opa Mr. Gold Taze Que é um parceiro Do canal Deixa eu colocar aqui É A caretinha dele Não funcionou muito bem Por causa da textura Mas tudo bem É Calma aí Beleza E aí ele escreveu Bota Meu Nome Lá Aí Eu botei seu nome Beleza Mas é isso Galera Não se esqueça De comentar Deixar aí seu nome Nos comentários Pra eu colocar aqui Pra poder Porque Pra poder completar As tarefas Que foi Fica pulando Eu fico mostrando as coisas E você fica lá É que eu sou especial Cara Eu gosto de pular Aí Porque a gente Precisa de chegar Até lá em cima E pra poder Chegar lá em cima Eu vou precisar De vocês Principalmente Do nome de vocês Tem que chegar Aqui onde eu tô É Cadê Um arco Rápido Um arco Ah não tem Não tem Não tem Não tem Você não usaria Oi Você não usaria Me acertar Então é isso galera Deixa aí seu like Comenta o seu nome Aí pra ajudar Aqui Se você já comentou Seu nome Fala pra um amigo Seu Entrar aqui E comentar o nome Pra poder ajudar Aqui no objetivo E Deixa eu Deixa eu mostrar aqui É Não atualizou aqui Não É Você quer atualizar Aqui na plaquinha Ah é Tá Quanto Tá 43 Tá Não Tá 43 Não É porque Essa primeira Fileira Essa primeira Fileira é o 10 Aí aqui É 20 Aí 30 Aí ela é 31 2 3 Só é Só é 10 Quando chega no final Entendeu Ah Todas essas aqui São 10 Aí mais 10 Mais 10 E 3 ali Tá Quanto então 37% Não entendi O seu raciocínio Mas não tem Mas é isso aí Mim Algumas pessoas Eu acho que deve ter entendido Então é isso Deixa o like aí Comenta né Tô repetindo de novo Pra vocês não esquecerem Compartilha o vídeo aí Pra ajudar no canal Com vocês ajudando É O canal que vai crescer Bem mais rápido E Entre aí no canal Da Lu Vai tá aí na descrição E é isso Valeu Falou e Fui Tchau 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 Tchau